Joana! Cadê a Joana, gente? Quem é a Joana? Ah, é a Ju! Tem um papagaio, cachorro periquito E tem um bichinho que só gosta de pular Joana é safada, Joana é minha fuga Joana pula-pula e faz a gente se coçar Joana tá aí! Ela tá aqui! Você quer coçar? Eu quero coçar! Pula-pula forte! Pula-pula forte! Pra fuga se mandar! Show, show, show! Nunca, nunca deixe de pular! Nunca, nunca deixe de coçar! Nunca, nunca deixe de coçar! Nunca, nunca deixe de pular! Nunca, nunca deixe de coçar! Tem um papagaio, cachorro periquito E tem um bichinho que só gosta de pular Joana é safada, Joana é minha fuga Joana pula-pula e faz a gente se coçar Joana tá aí! Ela tá aqui! Você quer coçar? Eu quero coçar! Pula-pula forte! Pula-pula forte! Pra fuga se mandar! Show, show, show! Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Tenho um papagaio, cachorro periquito E tenho um bichinho que só gosta de pular Joana é safada, Joana é minha pulga Joana, pula, pula e faça a gente se soltar Joana tá aí, ela tá aqui Você quer coçar, eu quero coçar Pula, pula forte, pula, pula forte Pra pular se mandar Show, show, show Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de cortar Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular Nunca, nunca deixe de pular E aí